Pois então, sem Mateus 25, quem não sabia entrou no reino, porque amou o próximo. Por que que eu devo, eu ainda, ir por todo o mundo pregando o evangelho? Pra que que eu preciso? É meu privilégio, é meu privilégio falar desse amor, em primeiro lugar, é meu privilégio. Assim como eu falo que amo a minha mulher, de graça. É só porque é incontrolável, eu amo a minha mulher. Eu sou um cara, eu sou um evangelista coruja de Jesus. Evangelista coruja. Coruja. Assim, não tenho pai coruja? Sou evangelista coruja. Não tenho nenhuma obrigação, mas eu... sai. Sai. É como o neto. Neto bom. Neto que te dá alegria. Sim. Você fala dele, você vai jantar, vai almoçar, vai dizer, meu netinho, minha netinha, meu não sei o que... É, é uma delícia. Vaza. Assim, a mulher que você ama, os filhos que você ama, o trabalho que você ama, o que você ama, vaza. As suas alegrias. É, então, eu não prego o evangelho por causa de nada, a não ser dessa espontaneidade vazante que decorre daqui. Em segundo lugar, eu também prego porque eu sei que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu sei que existem pessoas que se não levarem de frente uma trauletada do evangelho, mas do evangelho pregado com o poder de Deus mesmo. Pá! O cara pode até se encontrar com Deus depois, mas ele vai ter que viver o inferno até chegar lá. Porque tem gente que é salva do inferno aqui. Do contrário, vão viver no inferno até encontrarem com Deus e a misericórdia de Deus nos salvar do inferno no qual eles criaram, o qual eles criaram para viverem nele, eles próprios. Então, quanta gente eu já vi que se não tivesse levado, mas levado da boa, dessa que eu gosto de dar, meu irmão. Estilo Chuck Liddell, que vem quase rodando à direita assim e pá! É, cara. Na ponta da pera. Pô! Aí o cara cai ali, convertido. Com 25 anos, 30 anos, do contrário, iria fazer 85 de infelicidade e infelicitante. Mas foi salvo por aquilo, do contrário, iria ter que ser infelicitado até a morte para acender uma luzinha de graça na cabeça do idiota. Aí vem o evangelho e o acorda agora. Mas isso já é uma razão secundária para mim. A primária é a minha impossibilidade de não pregar, de não ensinar, de não viver, de não suar esse negócio, de não ser evangelho. Eu tenho uma impossibilidade de deixar de ser evangelho. Eu sou um evangelho, eu sou uma boa nova. E ninguém pode me proibir disso, não tem autoridade que me proíba. Se eu entrar na casa do Bolsonaro, entrou uma boa nova na casa dele. Ele pode não gostar de mim, mas a boa nova entrou lá gostando dele ou não gostando. Entrou o bom perfume de Cristo. Cada um sinta o cheiro que queira. Mas o perfume, eu sei de onde vem, vem de Deus. Então, mano, eu prego por isso e aconselho todo mundo a pregar por essas razões. Tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Então, cuida dos meus cordeirinhos, das minhas ovelhinhas. Cuida dessa gente que a cruz está reunindo no mundo inteiro, que são atraídos pelo meu amor. Cuida deles. E proclama pra todos essa graça e faz isso com amor espontâneo. Sem nenhuma obrigação, sem nenhuma gritaria, sem nenhuma estupidez, sem nenhuma vangloia, sem nenhum juízo antecipado. Apenas anuncia que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo e que te constituiu o embaixador dessa misericórdia. De modo que você está clamando aos homens que aceitem se reconciliar com Deus, porque Deus já se reconciliou com eles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.